Olá, gente bonita e organizada do Ministério da Criança. Tudo bem com vocês? Para quem está chegando aqui agora, meu nome é Tatiana Imorato e esse é o Frescuras da Tati. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para você não se esquecer de curtir e compartilhar e, claro, deixar sempre o seu comentário aqui, que é sempre bem-vindo. Tanto eu, como as outras pessoas que seguem aqui no canal, afinal, nós somos uma família muito querida, que tem crescido a cada dia a mais. Temos o prazer de te responder, de tirar suas dúvidas. É uma troca de ideia gostosa que acontece aqui nos comentários. Então, não deixe de deixar aí seu comentário, sua sugestão e a sua dúvida também. Chegamos na semana mais feliz do ano. É a Semana da Criança, comemorado em todo o nosso país. Eu sei que nós temos um dia no nosso calendário, que é o sábado, da criança adventista e do aventureiro. E que muitas vezes a gente, Ministério da Criança, cedemos esse espaço para os aventureiros e terminamos comemorando agora, em outubro, independente da data, dentro do mês de outubro. Para o Brasil, essa semana é comemorado o Dia da Criança no dia 12 de outubro, mas nós, como Ministério da Criança, não necessariamente precisamos comemorar nesse dia. Eu mesma, na minha igreja, comemoramos no sábado passado, no dia 8 de outubro, o nosso dia da criança, um piquenique bem gostoso. Logo vou deixar um short aqui para vocês, ou seja, aquele vídeo curtinho. Então, fiquem de olho nos shorts também publicados aqui, que eu postarei aqui e também lá no Instagram. Para quem ainda não me segue no Instagram, arroba frescuras na parte. Mas eu venho hoje trazer um presente. É o Dia das Crianças, mas quem ganha um presente é você e, consequentemente, as crianças do seu Ministério. Claro que pode ser que você já tenha aí tudo preparado e, ó, parabéns para você, que já se organizou e já tem o seu programa preparado. Então, para você que está aí se descabelando, ainda não sabe o que fazer, está chegando o dia e aí você precisa de ideias, tem um programa prontinho para você. Para você que quer fazer agora para o Dia das Crianças e também para você que quer fazer em outro data. A gente está chegando aí no fim do ano, talvez você já está aí fazendo o seu planejamento, né, bonitas? e bonitos e organizados e organizados. Pois é. Então, você já pode até colocar aí no seu planejamento. Independente da data que você faça, esse programa está muito bonitinho. Olha só. Ele pode tudo. É o título desse programa completinho para vocês. Ele foi preparado aqui pela Associação Paulista Sul. Sim, gente, é a minha associação. E com muita alegria eu venho compartilhar com vocês. Esse programa foi feito pela nossa líder da nossa associação, a querida professora Kátia Monteiro. E ele vem contando para a gente algumas histórias. Nesse programa, ela vem trazendo para a gente é como seguir, como se sentir feliz em mesmo as dificuldades. Como chegar até Jesus em meio às dificuldades. E é bem interessante porque ela começa aqui o programa trazendo Provérbios capítulo 17, verso 22, que diz O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, é bem importante a gente sempre trazer em programas para as crianças a Bíblia, abrir sempre a palavra de Deus para as crianças. Mesmo que você tenha em outro lugar os versos, é importante que você tenha a Bíblia. Aqui eu já imaginei uma Bíblia grandona, você abrindo com as crianças, falando esse verso. Olha, vai ser bem especial esse momento. Ela continua contando a história de uma garota. Uma garota que ela não tinha visão, ela não enxergava. Então, ela passava por algumas dificuldades devido a isso, mas que ela não se abatia. E ela não estava triste em nenhum momento, mesmo com as dificuldades de realizar algumas tarefas ali durante o seu dia. Aqui ela vai pegar um trem, ela vai para um outro lugar e alguém pergunta para ela se ela está assustada e ela diz que não, enfim. Porque ela tinha encontrado Jesus. E com Jesus, ela não tinha medo de nada. E ela também, apesar das dificuldades, é sempre enfatizando isso, apesar das dificuldades, dificuldades teremos durante todo o processo da nossa vida, ela não se abateu. Mas, além dessa experiência, dessa história, a gente também vai para a Bíblia, onde a gente vai encontrar o personagem, o cego Bartimeu. E como ele superou todos os obstáculos para chegar até Jesus. E ele, né, pode tudo, 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 tudo. Então, ele curou o cego Bartimeu. Enfim, vocês conhecem a história. Então, traz-se toda essa história aqui. Eu achei bem legal quando ela compara Bartimeu. Naquela época, era usada um capas, né? E ela conta aqui que a capa servia de proteção, servia de, é como se fosse um abrigo, e era usada em vários momentos naquela época, mas que Bartimeu, ele largou a sua capa, ele foi ao encontro de Jesus. E ela traz para a realidade aqui das crianças, falando o quê? O que que é essa capa, talvez, que hoje está te afastando de Jesus? E eu gostei muito quando ela compara aqui, que ela traz a história aqui, o exemplo, né? De uma criança que ela tinha o seu compromisso com Deus, o seu devocional com Deus, que só poderia jogar depois disso, mas que ela desobedece, longe da visão dos pais. Ela começou a jogar cada vez mais, mais e esquecer de Jesus. E o que acontece, né, gente, com a maioria das nossas crianças e até mesmo os adultos, né? Deixando o momento com Deus para estar ali junto da tecnologia, seja jogo ou, no caso dos adultos, até celular. Então, eu acho que essa lição vai servir não só para as crianças, mas também para os adultos que estarão lá. Então, assim, é uma forma simples de passar para as crianças, de uma forma bem lúdica, de uma forma muito, assim, eu fiquei muito feliz ao ler esse programa. É uma história que a gente traz, uma história que não é tão contada, assim, apesar que as crianças já conhecem, mas não é uma história tão contada, assim, e que traz todo um apelo aqui, no final, para as crianças. Mas, além disso, além de contar todas essas coisas que eu resumidamente falei para vocês, vocês vão encontrar o PDF completo, com todo o material, toda a história. Gente, está prontinho. Além disso, você ainda tem a papelaria, gente, todinha montada. O que é papelaria, Tati? Você vai ter o material com o cenário que você pode imprimir, que é esse aqui. Olha, gente, como está lindo. Olha os personagens aqui. Lindo, lindo, lindo. Eu achei lindas essas imagens. Galera, arrasou. Então, você vai ter todo esse material como cenário. Você vai ter bandeirinhas, você vai ter vários itens para que você possa fazer lembrancinha, para que você possa enfeitar a sua sala. Lembre-se que as crianças são sempre muito visuais, né? E a gente quer sempre caprichar e arrasar. Mas, antes de sair fazendo um monte de coisa, dá uma olhada no que você tem. Você pode aproveitar. Aqui a gente tem um cenário de natureza, bem bonito. Então, às vezes, você já tem alguma coisa aí. Pode imprimir os personagens e colocar lá. Pode colocar uma grama, bem bonita. Então, dá para fazer um momento bem legal aí para as crianças na sua igreja. E fora isso, ainda tem as atividades complementares que a nossa querida Cris preparou para a gente. Então, está tudo nessa pastinha. É só você abrir. Tem todos os links aí e você consegue também acessar. Então, a gente vai falar de felicidade. Dá para você fazer algumas dinâmicas dependendo de onde você vai aplicar esse programa. Dá para fazer dinâmicas do feliz ou triste, carinha, levantar carinha, feliz ou triste. Dá para fazer, vendar os olhos, passar por obstáculos. As crianças vão ajudando. Isso também é bem legal. Dá para fazer até adivinhar o que vai comer, se é amargo ou não. Então, assim, dá para fazer várias coisas mostrando, assim, momentos bons, momentos difíceis para até chegar no grande apelo final onde a criança se decide entregar a vida dela a Jesus, ser alegre ao lado de Jesus e o que ela precisa para ser feliz é seguir os passos de Jesus. Porque Ele pode tudo. Aqui no começo, vocês vão achar a indicação de algumas músicas que bem legais para a gente estar fazendo aí com as crianças, cantando com as crianças. Então, a gente tem o hino inicial, que é o novo hino do Inário 519, O Amigo do Coração e o hino final, que é o hino 545, Sou Feliz. Mas, claro que eu já pensei. Outras músicas também que a gente pode cantar de repente no louvor. A gente pode cantar Jesus pode tudo, Minha Vida é uma Viagem. Eu não sei se é exatamente esse nome, mas vocês acham. A gente pode cantar Sou Feliz, da Tia Cecel. E tem várias músicas aí que você também pode incluir. Então, gente, guarda com muito carinho a ideia aqui desse programa e salva ele se você não for fazer agora para em algum momento você incluí-lo aí no seu programa aí com as crianças, que com certeza vai ser só bênção, viu? Então, agora é com vocês. Eu vou deixar algumas outras dicas aí para o Dia das Crianças, inclusive sobre mesas, postos, coisinhas fofinhas para que vocês possam fazer nesse dia especial, enviar para os pais também, outros programas que nós já fizemos, decorações também. Mas olha, não se esqueça, ele pode tudo. É um lindo programa para você fazer aí na sua igreja. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!